que vamo ta abrindo olha os cara lá em cima ta abrindo oh ta bugando o render Morreu precoce, Sérgio. Pego costa? Me deram de dano aí. Hum. Hum. Eu abri uma live, Babi, cê viu? Aí eu vi da ponta, vamos jogar outra. Babi? Cê? Cê viu a live? Peri. 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 Meri, Meri, Meri. Vai dar o... Não! Quero fazer um negócio, calma. Oi. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. o 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